Fala família, mais um Sepúlveda Responde e a pergunta é do Donny Fox. Ele pergunta aqui o seguinte, Olá tio Chico, tudo beleza? Moro em Itapira, interior de São Paulo e curto muito seus vídeos, opiniões e a classificação das motos. E aqui ele fala da Imaré, asa de frango, picolé de chuchu, etc. É um barato. Seus vídeos são sensacionais. Tô numa dúvida e tenho uma Titan 2012 e pretendo fazer um upgrade para uma moto maior, para viagens com mais conforto, entre 50 a 200 quilômetros, com garupa, e até uns 700 quilômetros sozinho. Meu recorde foi rodar 900 quilômetros em um dia. Observação, vou utilizar a moto de minha esposa para deslocamento ao trabalho, 15 quilômetros diário. Estou na dúvida entre uma Falcon 2013, que está por 13.500, uma Teneré 2016, por 14.000, e uma nova Lander, ou Versys X300 2018, ou uma BMW G310 GS na faixa de 16.500. Aí ele coloca aqui, ou mais uma G650 GS BMW, aquela mais antiga da BMW. E ele coloca aqui mais outra, é porque eu tô lendo aqui agora, galera. Ou a meiota, ele tem um monte de dúvida aqui. Ou a meiota que é a XT660, na mesma faixa de preço. Quanto ou, hein, Dom Fox, cheio de ou. Ou, 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 ou. Buscando economia para rodar mais, ao menor custo e desempenho para rodar no limite da rodovia. Cheguei a cogitar a Himalaia, mas você me alertou da fragilidade da moto, e pensei em uma 500F, né, uma CB500F 2014. Mas ficaria limitada a rodovia pavimentada. Sou leve, tenho 58 quilos, é uma titelinha. É, e 70, 1,70m. Me ajude nessa dúvida. Abraça e fica com Deus. Ô, Dom Fox, seguinte, você tá cheio de dúvida, cara, porque você tá citando várias aí. Vou tentar te ajudar, cara, mas difícil. Vamos lá. Entre 14 e 17 mil, na sua pegada aí, eu vou te indicar duas motos, três, tá? Três motos e ponto final. Vamos descartar a Falcon. Descarta a Falcon, cara. Falcon não é moto, já foi. Falcon é uma moto que já tinha que estar, é, rest in peace, sabe? Já foi. Tem gente que gosta, eu sei que tem gente que ama a Falcon, já teve. Ô, meu Deus, que lembranças boas da Falcon. A minha Falcon era muito boa, a minha Falcon, já foi. Não vale mais essa moto, tá? Essa moto não vale a pena, ela é muito cara pro que entrega. Eu não gosto, tá? Eu sei que eu não, eu sei que eu, eu não, não recomendo aqui. Eu sei que outros canais podem até recomendar. Mas aqui, você pagar 13.500 numa Falcon, cara. Uma moto que já tem um projeto velho pra caramba. Não vale, cara, não vale. Bom, vamos lá. Também vou descartar pra você a XT660, tá? É uma moto meio barril dobrada aí, eu não sei onde é que você mora. São Paulo, interior de São Paulo. É, interior de São Paulo, talvez a XT660 não seja tão ruim. Tá, vamos manter aqui a ideia. Teneré 2016, 14.000. O preço tá bom, tá? A moto é boa. Mas vamos lá, eu vou te indicar uma nova Lander, tá? De cara, tá? Só que nós estamos ainda em quarentena. Provavelmente você pode estar assistindo isso no futuro. Já acabou a quarentena, eu espero. Mas você que tá assistindo isso no futuro, entenda. Quando eu... Eu tô gravando esse vídeo em plena quarentena, tá? Da pandemia de 2020. Então, os preços aí, só lembrando pra você que é do futuro, os preços estouraram. Todas as montadoras aumentaram o preço espertamente. E aí eu vou te dizer, Dom Fox, não compre agora a Moto Zero. Não é o momento pra comprar a Moto Zero. E só compre uma Moto Zero se a concessionária lhe der um belo desconto. E cobrar o preço que estava cobrando anteriormente, né? E dando desconto ainda. Ou lhe dando o emplacamento. Mas nada de pagar pelo preço que eles estão cobrando agora. Dois, três mil reais a mais. Não faz isso não. Então, eu recomendo sim uma Lander ABS, tá? Vale a pena. É uma moto que vai te atender pra o que você quer. Mesmo que você faça uma viagem longa com sua esposa na garupa. Mas é uma moto que vai lhe dar dentro dessa faixa de preço que você quer. Ela vai lhe dar aí o conforto. E agora, é aquele devagar e sempre, tá? Em relação a Versys X300. Você vai achar aí uma Versys X300 2018, que é muito boa. E aí, dentre a Lander e a Versys, eu sou mais a Versys. Porque como você já tem uma moto pra uso urbano, a Versys ela vai te atender muito bem. Pelo fato de ser bicilíndrica. Tem 39 cavalos. E um excelente conforto pra garupa. A garupa fica mais confortável do que o piloto na Versys. Então, pra viagem especificamente, a Versys é mais interessante. Então, eu até falei da Lander, mas vai de Versys, cara. Versys X300 2018. Esse preço tá legal que você tá falando. 16.500. Por que eu não recomendo a G310 GS? Porque ela é cara de se manter. E o seguro é mais caro. E aí, onde você mora em São Paulo, é barril também. Então, não que eu não goste da G310, tá? Eu gosto. Mas é muito cara de seguro. Então, a Versys acaba tendo o seguro mais barato aí em São Paulo. Inclusive, se você quiser fazer seguro, entre em contato com os meninos da BNP. Tá aqui na descrição. Faça a cotação do seguro, que tem desconto aqui pra inscrito. E a Versys vale a pena, que tem um seguro até mais em conta do que todas essas aí. E a manutenção também é muito em conta. Quanto a G650 GS, ela é uma moto que vai te atender muito bem também. Só que eu acho que já tá com um projetinho mais antigo. Eu gosto muito dessa moto. Mas nesse preço, cara, eu acho que você não vai achar uma muito boa não. Porque uma G650 GS boa mesmo, em excelente estado e completa, você vai achar na faixa dos R$ 20.000. Assim como uma XT660. Então, tá descartada essas duas. Exatamente porque foge do seu orçamento. Você não vai achar uma moto boa na faixa dos R$ 16.000, R$ 17.000. Nem a G650 GS, nem a XT660. Eu tô falando porque realmente, cara, você pode até achar. Mas você vai ter que fazer alguma coisa nessa moto. Ou você vai ter que pagar algum tipo de documentação. Ou você vai ter que pagar algum tipo de mecânica que tá dando problema. Então, cara, não vai nessa. Pega uma Versys X300, que você vai tá aí com uma moto praticamente nova. 2018, com baixa quilometragem. E que vai te dar aí um conforto e a segurança na estrada mesmo. Porque, pô, esses 39 cavalos, esse motor elástico na rodovia vai te dar muita segurança com a garupa. Tá bom? Mas, galera, vamos lá. Deixa o comentário de vocês. E, ô Dom Fox, leia os comentários. Essa aqui é a minha opinião. É parte das sugestões aqui do canal. Então, essa é a minha opinião. Vai de Versys X300. Se você não achar uma legal, vai de Lander ABS 0km. Mas não pega agora, tá? Espera baixar os preços. Ou apertamente lá da concessionária da sua cidade pra dar desconto. E aí, meu querido inscrito, minha querida inscrita. Coloca aqui o comentário de vocês, as sugestões. Pode até... Vocês podem até sugerir outras motos pro Dom, tá? E também deixa a sua experiência. Se você quer proprietário de uma dessas motos, inclusive a Falcon, que eu não recomendo, deixa aqui nos comentários pra que o Dom tenha também outras ideias que tá valendo a pena. Tá bom? Beijo pra vocês. Não esqueçam de participar lá das rifas. Rifa da Betsy tá quase terminando, galera. Vale a pena. Vai lá. Provavelmente ela será sorteada no próximo mês. Então, tá quase terminando. Falta menos de 100 cotas pra gente bater a meta. E a moto, galera, é a Betsy. Ela tá linda. Assiste o vídeo aqui que eu fiz do review e test ride que eu fiz com o Chandler. Vocês vão ficar loucos por essa moto, tá? E tem outras coisas. Tem um kit motociclista lá, capacete, jaqueta. Tudo de primeira qualidade. Da marca Texas Jaqueta, tá? E vai lá que vocês vão ver que vale a pena. O preço tá acessível pra todo mundo. E a meta tá bem pequena. Já pra ser sorteado rápido. Tá bom? Me segue lá no Instagram também. Beijo. Seja membro do canal. Valeu, galera. Tchau, tchau, tchau.